Eu já te perdi e já te encontrei Eu já te esqueci e já te roulei Já quis afastar-me, mas quando te vi Só sei que não sei viver sem ti Como a noite Quero o ar, preciso de ti Pra me iluminar Mas no céu, o teu olhar Preciso de ti Pra respirar E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Pra sempre no momento Só tu e eu Só tu e eu Eu já fui ao marco, perdido no mar Sem o teu farol, pra me guiar Ao sabor do vento, deixei-me andar Vem a querer até te encontrar Eu só tenho um abraço O que eu tenho um abraço O céu, o teu olhar E se o meu olhar E se o meu olhar Se tanto tiver Preciso de ti Preciso de ti Para viver E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Sempre no momento Tu e eu Tu e eu Tu e eu Só tu e eu E se o sol não brilhar Se o mundo acabar Se o amanhã não vier E se o tempo parar Quero estar onde estás Sempre no momento Tu e eu Só tu e eu Tu e eu Só tu e eu Come on Come on Come on Obrigado.